A gente já fala tanto desse cara, tanto desse cara, que a gente precisa falar mais ainda dele, porque é inacreditável, mano, o que esse cara fez nessa temporada é coisa de louco, Erling Haaland, vamos falar dele aqui agora? Deixa o likezão aí e se inscreve no canal. Pois bem, na temporada o Haaland fez 55 jogos pelo Manchester City, marcou 53 gols e deu 9 assistências, ou seja, são 62 participações diretas para gols, cara, absurdo, chuteiro de ouro, artilheiro da Champions, artilheiro da Premier League, a liga mais difícil do mundo ali na Europa, pelo menos acho que para mim só perde o Brasileirão, uma artilheira em uma única edição de Premier League. E de quebra, como se não bastasse todos esses números aí, ele ainda conquistou a triplice e coroa com Guardiola e companhia. O EFA Champions League, Premier League e FA Camp em cima do seu maior rival. Tá bom ou quer mais? Simplesmente Erling Haaland, um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, se não for o melhor, né?